Vem que tem pudim de leite ninho. Em um liquidificador, coloque três ovos, uma caixa de leite condensado. A mesma medida da caixa do leite condensado, você vai colocar leite líquido. Meia xícara de leite ninho. E depois, bata muito bem isso tudo. Particularmente, eu odeio fazer calda de pudim. Então, eu comprei esse galão de calda pronta de pudim. Depois, com cuidado, você vai colocar o líquido dentro da forma. Leve pra cozinhar em banho-maria, no forno a 180 graus até dourar. Eu não vi o tempo, mas eu acho que eu coloquei uns 40 minutos, tá, gente? E olha que coisa mais linda esse pudim. Gente, sério, apenas fácil, porque fica muito gostoso. Meu brigadeiro ao leite acabou e eu vou montar aqui com vocês. Coloque uma caixa de creme de leite, uma caixa de leite condensado, meia colher de margarina, de 3 a 4 colheres de achocolatado. Leve pra cozinhar em fogo baixo por uns 15 minutos e tá pronto a reposição de brigadeiro cremoso. Será que vale a pena fazer requeijão caseiro? No final, eu vou fazer o cálculo de tudo que eu gastei e vou dizer pra vocês se valeu a pena. 1 litro de leite quase fervido, você vai colocar 5 colheres de vinagre de álcool e vai mexer até ele talhar. Depois que você vê que ele já tá talhado, aí é hora de coar. A água que sobrar, você pode jogar fora. A parte que você coar é a parte que você vai jogar no liquidificador. Acrescente 2 colheres de margarina. Eu coloquei creme de leite, mas é opcional. Botei sal, umas 5 ou 6 colheres de leite líquido e coloquei para bater. Sério, gente, olha esse requeijão cremoso, que maravilhoso. Se você quiser temperar esse requeijão, vai ficar ainda mais gostoso. Coloquei crisps de cebola e salsinha desidratada. E olha que delícia esse requeijão. Gastei nessa receita numa média de R$5,50 e o requeijão no mercado tá R$7,00 a R$8,00. E aí, o que vocês acham? Será que vale a pena?